O Hexa não veio dessa vez, mas não por falta de apoio. A Prefeitura de Igarassu disponibilizou dois super telões de LED para juntos torcermos para o Brasil. A animação esteve presente tanto na Arena de Cruz de Rebouças, quanto na Arena do Jota Raposo. É de muita importância esse telão aqui. Aqui em Igarassu, essa arena que foi feita aqui, é que o pessoal vem para cá, que é muito bom ser o jogo aqui. Eu também gostei muito do telão e para cá o jogo aqui é legal. Tá bom demais aqui no Centro de Igarassu. Hoje no primeiro lugar e o Mário é... Volta dentro da igreja. Estou achando muito bom e foi uma atitude muito boa que o prefeito fez aqui, que nunca teve isso aqui em Igarassu. E hoje está tendo com a gestão Mário Ricardo. Ótimo. Tchau, tchau.